A diferença de um ouro passando de braço, dos gigantes normais e um ventinho. Como ele aqui, ele deixa o braço da tobeira, traga os braços dele, ouro, giro, essa perna vai passar, giro ele aqui. Aqui, pra que? Pega isso, o tatão, o sol, puxa, voltou, de novo. A diferença de um ouro passando de braço, dos gigantes normais e um ventinho. Como ele aqui, ele deixa o braço da tobeira, traga os braços dele, ouro, giro, essa perna vai passar, giro ele aqui. Pra que? Pega isso, o tatão, o sol, puxa, voltou. Não? Obrigado.